Eu faço tudo, mas bem nobramente Eu mergulho na minha mente Mas peço que tua presença alvente Aumentei minha cidade aqui, Senhor Nós queremos paz, nós queremos paz Eu me rasgo, moro inteiro Faço tudo, mas bem nobramente Eu mergulho na minha mente Mas peço que tua presença alvente E se eu passar pelo povo Não perderei na tua fumaça de glória Eu entrarei no ponte dos altos Não sei se você é verdade Eu entrarei no ponte dos altos Não sei se você é verdade E se eu passar pela glória A glória de Deus E se eu passar pelo povo E se eu passar pelo povo Agora se eu passar pelo povo E se eu passar pelo povo Glória Glória, 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 glória Glória Nós queremos paz, glória Quando eu tenho paz, glória, glória 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Só quem me avisou, quem me avisou Eu vou te dar tudo em outro lugar Não sei comigo, Senhor Eu vou te dar tudo em outro lugar Acorda viver Deixe a vida Do Santo Loa Em outro lugar Não sei comigo Pode se der Amar pela glória Agora 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 Agora